Olá, os nossos cumprimentos a todos que nos acompanham. Eu sou Guilherme Luiz de Paula Bueno e em parceria com a CanaSol, vamos agora às notícias do agronegócio. Previsões do tempo. Segundo as previsões, hoje poderemos ter pancadas de chuva ao decorrer do dia. A previsão aponta o volume de 4 milímetros. A temperatura máxima será de 27 graus e a mínima de 13. Secretaria de Agricultura e Abastecimento prorroga o prazo para vacinação contra a febre aftosa e brucellose no estado de São Paulo. A Secretaria de Agricultura prorrogou excepcionalmente para 30 de junho de 2020 os prazos para vacinação de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa e para a vacinação das fêmeas, bovinas e bubalinas contra a brucellose. Dados extraídos dia 29 de maio do Sistema de Gestão Ambiental e Vegetal mostram que naquela data pouco mais de 6 milhões e 600 mil bovinos e bubalinos haviam sido vacinados, o que representa 64% do total do rebanho envolvido nessa etapa. No sistema estão cadastradas quase 123 mil propriedades, das quais apenas 53% haviam declarado a vacinação de seus animais. Na crise, agronegócio conquista novos mercados e bate recordes de exportação. Com um crescimento esperado de até 3% neste ano, contra uma retração da economia que pode chegar a 7% em algumas previsões, a agropecuária aproveita vantagens criadas pela pandemia no mercado internacional e se posiciona como fornecedor fiel de alimentos e bate recorde em exportações agrícolas, turbinadas pela alta do dólar, provocadas pelas crises sanitárias, econômicas e políticas. Segundo o Ministério da Agricultura, 21 novos mercados foram abertos a produtos agropecuários brasileiros desde março, quando a pandemia se instalou no mundo. Os acordos envolvem suínos, aves, carnes e os lácteos. Orlando Ribeiro Filhos, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, disse que foi uma postura diferente adotada da Rússia, por exemplo, importante player no mercado de trigo, simplesmente suspendeu as exportações, alterando todo o setor. Diante dessas conquistas, a participação do agronegócio no PIB deve subir de 21% em 2019 para quase 24% em 2020. A China é, de longe, o maior cliente do negócio brasileiro. O país asiático fica com 37% das nossas exportações agrícolas, seguindo por União Europeia, 16% e Estados Unidos, 6%, segundo os dados do Ministério da Agricultura. Antônio Jorge Camardelli, presidente da Associação Brasileira das Indústrias e Exportadores de Carne, falou sobre as expectativas para o setor e, segundo ele, são muito boas, pois o Ministério da Agricultura acabou de anunciar a abertura do mercado da Tailândia e devemos começar logo a vender também para Japão, Coreia do Sul e Taiwan. Esses eram os destaques do agronegócio. Até a próxima! Tchau, tchau!